Estamos voltando! Será? Corridas presenciais confirmadas para esse mês agora de julho por todo o Brasil. Roda a vinheta! Música Fala, corredores! Tudo bem? Pois é, meus amigos! Será que agora vai? Não sei dizer ainda. Garimpei oito corridas presenciais que estão confirmadas para esse mês que começa nessa semana, no mês de julho, por todo o Brasil. Provas aí, trail, provas de asfalto, provas de curtas e médias distâncias. Olha, parece que está começando a voltar, hein? Estão todas confirmadas. Eu conferi uma a uma com seus organizadores e vamos mostrar tudo isso a partir de agora. Vamos a elas? Mas antes, dois recadinhos importantes. O primeiro deles, nós não temos vínculo com nenhuma organizadora dessas corridas que eu vou falar com vocês aqui, tá? Apenas a título de informação para você que acompanha o nosso canal para dar aquela incentivada nos treinos. Recadinho número dois. Todas as provas estão confirmadas. Confirmei na última sexta-feira com todos os organizadores. Mas, se houver uma evolução da doença em cada cidade ou em cada região, elas podem ser adiadas ou canceladas, como já aconteceu com algumas das provas que eu vou falar com vocês aqui. E aí, tem que ser conferida com a organização de cada prova se você estiver inscrito. Observe as informações. Certo? Dito tudo isso, vamos então a elas. E olha, tem prova em todo o Brasil e todos os finais de semana de julho. Não tem nenhum final de semana sequer sem prova. Dia 3 do 7. Coloca na tela aí. Montandu Praia do Rosa, em Imbituba, Santa Catarina. Aliás, aproveitando, vou passar por várias provas aqui. Se inscreve no nosso canal, dá essa moral para a gente que deu trabalho para poder achar essas provas e confirmar uma a uma com os organizadores. Então, dá essa moral para a gente aí. Se inscreva no nosso canal. Continuando no dia 4 de julho, domingo. Coloca aí, ó. Desafio Milhas, Trilhos e Trilhas, em Recife, Pernambuco. Alô, meus amigos de Recife. Pessoal de Pernambuco, que eu adoro tanto. Galera do Não Sai Ninguém, aquele abraço. Pessoal do Trilhos e Trilhas, prova confirmada. Prova Trail, tem maratona, é, meus amigos. O bicho vai pegar nessa prova lá, que acontece não só em Recife. Ela sai um pouco da região, mas é baseada em Recife, tá? Agora, uma prova de asfalto. Coloca aí. No dia 11, final de semana seguinte, meia maratona de Blumenau, em Santa Catarina. Aliás, Santa Catarina, que vai vir com muita força, porque teve um comunicado lá do governo do estado, que está liberando as provas no estado todo. Então, vão ter muitas provas por lá. Fiquem ligados. No final de semana seguinte, 18 de julho. Coloca na tela aí. Alô, meus amigos do Rio de Janeiro. Circuito RJ, correndo pelo Rio Etapa Centro. Volta pra mim aqui. Essa prova, inclusive, eu devo participar. Não participei de nenhuma prova presencial no Rio esse ano ainda. Aguardem que pode ser que tenha cobertura aqui no nosso canal. Mas não acabou, não. No dia 18 ainda tem a prova lá em Caicó, no Rio Grande do Norte, a Caicó Trail Run. Então, essa prova é uma prova bem pequenininha. Vão ter aí 40 atletas apenas correndo. Tem assessoria que tem muito mais do que isso, só de pessoas treinando, né? Então, pra vocês verem que os protocolos estão bem rígidos. Essa prova vai ter apenas 40 pessoas. Seguindo pro último final de semana de julho, que não acabou, não. No dia 24, a Corrida da Lua em Porto Velho, Rondônia. Eu falei com vocês que tem prova no Brasil inteiro. Primeira vez que aparece Rondônia aqui no nosso canal, dentre vários vídeos que eu fiz falando sobre provas. Olha que bacana, como eu disse, Brasil todo sendo representado aqui. Mas não acabou, não. No domingo 25 de julho, vai acontecer aqui no Rio mais uma prova. Alô, galera do Rio. A Endorfina Run. Uma prova bem curtinha de 4K apenas. E pra fechar, o último final de semana de julho, no mesmo dia 25, lá em Brasília, tem outra meia maratona. Meia maratona das pontes. Viram só? Então eu falei apenas 8 provas. Com certeza tem mais provas que vão acontecer pelo Brasil ao longo desse mês. Todas que eu mostrei aqui tem que obedecer protocolos sanitários, seja municipal ou estadual. Limite de atletas. Algumas, inclusive, já foram adiadas e agora vão acontecer. Então, de repente, nem tem inscrição aberta. Uma ou outra talvez tenha. Tem todos esses detalhes. As provas estão confirmadas, como eu já disse. Mas tem que observar, se você está inscrito em alguma delas, fique ligado nos comunicados de cada organização, de acordo com a evolução ou não da doença. Pra prova pode acontecer ou não. Vamos torcer pra dar tudo certo, né? Além dessas provas que eu falei aqui, que eu mostrei, né? Aconteceram já algumas. Nesse final de semana, aconteceu meia maratona em Brasília. Aconteceu o desafio Beto Carreira em Santa Catarina. Aliás, Brasília vem despontando. Já aconteceram várias provas lá, inclusive provas de triatlon. É, meus amigos. Vamos observando aí que as provas estão começando a acontecer. A gente não pode cravar ainda que é um movimento de retorno. Mas já é algo muito importante pro nosso segmento que está parado há mais de um ano e movimenta muito dinheiro, movimenta muitos empregos, muita mão de obra, mas que além de movimentar dinheiro, é muito importante pra qualidade de vida, pra nossa saúde. Porque a prática esportiva tem tudo a ver com a nossa saúde, é ou não é? E estando com saúde, a gente manda esse vírus embora. Por isso que é muito importante o nosso segmento voltar esse movimento de retorno. Temos que torcer pra dar tudo certo. E vai dar certo. Claro que não podemos esquecer das 500 mil vítimas por todo o Brasil. Dentre elas, vários corredores. Fica o nosso abraço a todos os familiares, amigos, de quem perdeu o ente querido. E aquele abraço de conforto pra vocês. E eu acredito que com o avanço da vacinação, convenhamos, podia estar bem melhor, né? Inclusive, vários estados e várias cidades estão com diferença. Tem cidades no Nordeste que estão muito avançadas. Tem cidades aqui no Sudeste que estão atrasadas. O Rio anunciou recentemente que vai avançar mais ainda a vacinação. Eu mesmo, parece que antecipou em um mês a minha vacinação. Então, vamos torcer que só a vacina é a solução. As provas voltando a acontecer, eu acredito que ao longo desse ano ainda, vamos ter que correr com protocolos, com limitação de atletas. Provas grandes, talvez ali depois de outubro, uma ou outra, com muita rigidez de protocolo e tudo mais. Mas, as grandes provas, as provas como a gente gosta de correr, com aquele tumulto, com a aglomeração toda, só com o fim da pandemia. E a pandemia só vai acabar com a vacinação total do nosso país. Então, vamos torcer pra vacinação rolar solta, pra gente voltar a correr daquele jeito que a gente gosta. Mas, até lá, vamos com os protocolos e com as limitações que, senão, não tem corrida. E, claro, nós não estamos na torcida, mas temos que continuar fazendo a nossa parte, nos cuidando, cuidando de todos, pra que a gente não pegue essa doença e acabe isso logo. Não é mesmo? E você, tá inscrito em alguma dessas que eu mencionei aqui, ou em alguma outra que eu não falei? Coloca nos comentários, vamos bater um papo sobre isso. Você acha, realmente, que está voltando as corridas ou que é um movimento isolado? Vamos bater um papo, coloca aí nos comentários o que você acha, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo, o amigo que está aí na esperança das provas retornarem, de repente quer se inscrever em alguma prova, quer ficar ligado, quer voltar a treinar. Compartilha aí o WhatsApp, nos grupos do Telegram, compartilha pra todo mundo aí, pra sua assessoria, pra, de repente, dar quem é incentivado no retorno dos treinos, que as provas tendem a voltar. Vamos torcer. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, informativo, ó. Garimpei as provas, confirmei com todas as organizações, pra vocês terem informação aqui em primeira mão. Ninguém tá falando sobre isso, hein? Só aqui no programa Quilometragem. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é importantíssimo, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, o YouTube não manda mais e-mail. Então, ó, se você não botar notificação, você não fica sabendo que chegou um e-mail novo aqui do nosso canal. Acompanha também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram, tudo é. Programa Quilometragem, sempre com carta, todas as redes sociais, tudo aqui, os links na descrição, só clicar e acompanhar a gente. Usa a nossa hashtag, Programa Quilometragem, tudo junto, pra dar aquela moral nas suas postagens de foto de treino. Correu alguma dessas provas, marca a gente, e fala assim, ó, eu vi lá no seu vídeo que a prova ia acontecer, corri e deu tudo certo, vamos torcer pra dar tudo certo nas provas. E é isso aí, meus amigos, vamos torcer pra gente poder voltar a correr e em breve estarmos todos nos abraçando novamente. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?